E fala galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo mais uma notícia de mercado da bola galera Então antes de assistir esse vídeo já peço que deixem o like aqui embaixo que ajuda bastante o canal Se inscrevam no canal e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza? Então vamos deixar de papo e bora para o vídeo Galera o vídeo de hoje é sobre o lateral santista Victor Ferraz galera Exatamente ele está bem perto aí de ir para o tricolor paulista galera Isso mesmo a notícia do UOL Esporte que diz o seguinte Santos e São Paulo aceitam negociar Victor Ferraz mas cada um tem o seu empecilho São Paulo e Santos se enfrentam neste domingo às 17 horas de Brasília no Morumbi Em jogo válido pela oitava rodada do campeonato brasileiro Lembrando que esse jogo já acabou o Santos venceu de 1 a 0 Os dois clubes mantém relação estreita nos bastidores por conta de um jogador Victor Ferraz O lateral direito interessa ao tricolor paulista pois foi um pedido exclusivo de Dorival Júnior Que comandou o jogador no alvinegro praiano nos últimos anos Ferraz teve o melhor momento de sua carreira sob o comando de Dorival E inclusive caiu de rendimento após a saída do treinador no Santos O curioso é que parte da diretoria do alvinegro praiano Não está satisfeita com o lateral e inclinada a negociá-lo Sendo assim a pergunta que se faz é por que a negociação não foi adiante Existem dois motivos na verdade um empecilho colocado por cada clube O São Paulo acredita que não seja o momento para contratar Ferraz Pois agora ele só poderia defender o time na Copa do Brasil Pois já entrou em campo pelo Santos no campeonato paulista A ideia é voltar a negociar após o término do estadual Antes do início do campeonato brasileiro O Santos por sua vez pretende ganhar dinheiro com a saída de Ferraz E ainda deseja suprir algumas deficiências do elenco na transação com o São Paulo A diretoria santista prioriza a contratação de um volante E tenta envolver o volante Hudson na negociação Então galera essa aí é a notícia O São Paulo está se interessado no Vitor Ferraz Porém não quer contratar agora porque o jogador só poderia atuar na Copa do Brasil Então no término do estadual que é o Paulistão O São Paulo vai trazer o Vitor Ferraz Porém o Santos quer negociar o jogador agora mesmo Para ganhar dinheiro e poder reforçar o seu elenco Então aguardem os próximos episódios desta novela de Vitor Ferraz Indo para o São Paulo E estaria envolvendo também o volante Hudson Indo para o Santos Então galera torcedor santista e torcedor São Paulino Comente aqui embaixo o que vocês acham das negociações Torcedor santista o que você acha da saída do Vitor Ferraz Torcedor São Paulino o que você acha da chegada do Vitor Ferraz E da ida do Hudson ao Santos beleza Então esse foi o vídeo E não esqueçam de deixar o like Se inscrever e ativar o sino Para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola Beleza Então até a próxima Valeu Falou Ui Rumble like you're crazy